Uma pergunta que eu consigo responder aí muito bem é sobre o nosso condicionamento, porque ao fim do dia o que tu estás a falar é sobre condicionamento, ou sobre a informação que nos passa, que ao fim do dia é condicionamento. Se passava pelos jornalistas, tu às jornais tens mais à direita, às jornais tens mais à esquerda, é bom teres um balanço equilibrado para ver os dois lados da equação. Mas se nenhum comunica, que mensagem é que tu vais chegar? Os jovens hoje em dia recebem que mensagem? Olha, eu não recebo mensagem nenhum de político, sinceramente. Não há nenhum político que chegue até mim. E se chegar é porque eu estou em grupos de pessoas que uma ou outra até gosta de política. Mas se eu não procurar a mensagem política, eu te garanto que não há um dia que a mensagem política me aparece à frente. Eu não me lembro, no último mês, de me ter aparecido uma mensagem política à frente, sem ser num grupo específico, que é os Global Shepers, onde eu estou, em que muitos deles são muito interessados por política. E provavelmente nós não realizamos isso. Como a minha geração, dos 25 para baixo, nós nascemos pós-25 de Abril, em que nunca tivemos um regime, ou fascista ou comunista, em que certas liberdades nos fossem retiradas, assim como nós assumimos que o Spotify deve ser de graça, nós, se calhar, assumimos que a democracia é o estado natural das coisas. E a última coisa que eu e a minha geração gostaria era que esse estado natural das coisas desaparecesse, especialmente em relação à liberdade, porque o ser humano, acima de tudo, quer ser livre, e é muito difícil viver sem essa liberdade. Por isso, sem dúvida, se um partido político, ou se os jornais que equilibram, ou pelo menos têm o papel de equilibrar a política e de trazer a informação mais reliable, mais... está-me a faltar a palavra um pouquinho mais accurate, mais clara e concreta e específica e certa, em verdade, se eles não conseguirem comunicar nos meios nativos dos jovens, em vez dos meios tradicionais que eles não consomem, a mensagem política não vai chegar a esta geração. E a única geração que vai querer ir para a política, ou seja, as únicas pessoas que vão querer ir para a política, ou são as pessoas que querem realmente fazer mudança, e por isso vêm, olha, a política está aqui, então eu vou estar interessado porque eu quero fazer mudança, eu diria que se calhar são 5, 10%, ou então são os outros 90% das pessoas, este é aqueles que querem sequer saber de política, porque eu diria que 95% se calhar não quer. Os 5% que querem, se calhar, estão divididos em 5 a 10% que querem fazer mudança, e outros 90% que estão a satisfazer, não as necessidades. Eu costumo dividir as necessidades do ser humano entre as necessidades da mente egoica, as necessidades do animal, da sobrevivência, que quer sobreviver, e quer importância, e quer certeza, e as necessidades do espírito, os desejos até da nossa essência, que quer contribuir, quer amar, quer um conjunto de coisas mais nobras. E nós vivemos numa geração que é completamente self-absorbed, é uma geração que passa o dia inteiro no Instagram, a tentar ter a melhor fotografia possível, a comparar-se com os outros, e é uma geração que é muito selfish, é muito egoísta, é uma geração que pensa muito nela própria, em como é que ela está, no que é que ela quer. Eu vi no outro dia um fenómeno que se chama de ghosting, não sei se já ouviste falar, em que eu ouvi isto numa pesquisa, estava a fazer uns vídeos, e o ghosting é literalmente, tu conheces alguém no Tinder, ou até podes conhecer numa festa, começam a falar por mensagens, e do nada deixas de falar, ou até tiveste um conjunto de encontros com essa pessoa, e do nada deixas de responder, porque as pessoas, esta geração está-se a cagar, porque só pensa neles próprios, é uma falta de respeito e responsabilidade enorme, claro que há pessoas diferentes, obviamente, mas quem for parar à política, vão ser muito provavelmente, se não forem aquela pequena porcentagem de pessoas que realmente querem fazer mudança, vão ser as pessoas que são movidas por necessidades de importância, porque querem ser importantes e querem ter um estatuto, assim como quem nasce com a crença e lá, isto é puramente mindset, e por isso é que o mindset é tão importante, quem tem no seu mindset que o valor-chave é a sermos importantes, ou o valor-chave é as outras pessoas nos admirarem, da necessidade de ser uma devalidação, que é inato ao ser, se forem parar à política, não vão querer fazer, não vão fazer as coisas certas, se formos movidos por poder, dinheiro, estatuto, nós não vamos fazer as coisas certas, e esta geração, eu não sei se sempre foi assim, porque eu também só vivi nesta, mas fala-se muito, eu estava, olha, o Unes, o Rui Unes, no Maluco Beleza, ele disse-me, pá, a tua geração fantástica, faz coisas incríveis, e disse, tu andas a ser enganado pelos jornais, porque os jornais vão buscar os outliers, e felizmente, para passar a imagem de que de facto nós estamos a mudar, para buscar esses exemplos, mas a maior parte das pessoas que, nos meus círculos, claro que não, porque eu gosto de me rodear de pessoas que fazem coisas interessantes, mas a maior parte das pessoas não está nem aí, está preocupada consigo, com aquilo que não tem, com aquilo que lhes deviam ter dito e não disseram, e se é uma geração que é mais egoísta do que altruísta, se não tiver informação nenhuma sobre política, se for lá parar, é apenas com um pretexto, é com o objetivo de serem importantes, e se quiserem ser importantes, vão tomar as decisões erradas para todos, porque vão querer beneficiar quem hoje vai conseguir fazer importantes. Eu estive com uma pessoa que não prefiram revelar o nome, mas de alto gabarito a nível de política internacional, e eu perguntei-lhe, estávamos a falar sobre isto, se o mundo muda, se o mundo não muda, e porquê que não muda, e ele disse-me que, sabes Fred, o mundo não muda, não muda, porque as pessoas boas, porque não tens pessoas boas no poder, e eu que não percebo nada de política, estava ali a ouvir, e eu perguntei-me porquê que não tens pessoas boas no poder, ele disse que as pessoas boas, por norma, não têm o que é preciso para chegar de lá, porque não estão dispostas a fazer um conjunto de sacrifícios morais, para lá chegar, porque é um sistema que já está demasiado bem montado, e que os poleiros têm todos os interesses próprios, mas agora, eu não percebo nada de política, porque eu não sei se isto é verdade ou não, mas, talvez seja, e se assim for, quem for entrar nessa engrenagem, vai entrar com esses valores também, a querer fazer essas coisas, e por isso, eu sinceramente, eu nem acho que, que seja o jornalismo, que seja as mensagens dos jornalismos chegarem a nós, ou não que seja o mais relevante, para nós permanecermos numa democracia, eu acho que o mais relevante, é estarmos a criar, desde a nascença, desde os 3, 4 anos, seres humanos, com uma perspectiva mais altruísta da vida, mais conectados com a soberadeira essência, e menos absorvidos em si próprios, naquilo que não têm e que deviam ter, e uma geração tão entitled, que é tão egoísta, e que se for para a política, vai querer se desfazer as suas necessidades, e tal como um Hitler, na Segunda Guerra Mundial, quem sabe pode gerar a mesma coisa, e se não chegar a um Estado tão extremo, pode ir pelo menos a 10% disso, que já por si não é bom o suficiente, por isso, se não acho que seja, o jornalismo que vai ou não manter a democracia, possa ter um papel, eu acho que é criar seres humanos, com valores elevados, que vai fazer com que o planetano vá para a frente, e se isso passar por uma democracia, que eu acredito que passe também, obviamente, eu acho que aí é que está a solução. E aí